Alexandre Garcia é bom exemplo daquela mãe, né? Os pais precisam ficar atentos ao transporte escolar. Exatamente esse o ponto. Deve-se contratar o transporte escolar oficial, fiscalizado. Mas é fiscalizado teoricamente. O pai também tem que fiscalizar. Aqui em Brasília, no tempo da Kombi escolar, um menino de 7 anos estava sentado no assento dianteiro. A Kombi bateu levemente no carro da frente, a 30 por hora. A porta abriu, o menino caiu, bateu a cabeça no meio fio e morreu. A diferença entre a vida e a morte daquele menino foi o clique do cinto de segurança. Não adianta ter cinto de segurança se o motorista não faz as crianças usarem o cinto de segurança. Eu já vi em vans escolares a criança com metade do tronco para fora da janela. A janela também abrindo bem mais que os 15 centímetros regulamentares. As crianças totalmente soltas dentro do veículo. E é preciso fazer como a pedagoga e boa mãe Elaine faz. Mas seguir de vez em quando o pai ou a mãe, aquele que tiver mais disponibilidade de tempo, seguir o veículo que transporta seus filhos para saber como o motorista está dirigindo. Porque eu tenho visto nas ruas motorista que muda de direção sem dar sinal, que faz barbeiragem, que passa sinal fechado, que anda em alta velocidade. E para os outros motoristas é bom avisar, quando tem a faixa escolar, aquele é um veículo sagrado. Pode ser que aqui no Brasil a gente ainda não tenha essa cultura de tratar o veículo de transporte escolar como sagrado. Mas é sagrado. Ele transporta o futuro do país. É isso aí, a fiscalização dos pais é a melhor que tem. E é importante que a transportadora que incida no erro seja discredenciada. É lógico. Tão importante.